Então, olá, nós somos da Rádio Mios, o meu nome é Eleonor, e nós falámos de fazer só umas pequeninas perguntas sobre porque é que estão aqui e tal, mas antes gostava que vos apresentassem. Então, eu sou a Mafalda, somos da Aveiro. Inês, da Aveiro também. Eu sou a Maria também, da Aveiro. Então, o que é que vocês estão à espera que aconteça aqui hoje? É assim, não é a minha primeira vez aqui, então já estou mais ou menos à alerta do que é que costuma acontecer, mas normalmente venho como repórter, este ano venho como deputada, então estou à espera que seja uma experiência muito fixe também estar no lado dos deputados e ver o que é que eles sentem e o que é que eles fazem, que nós vemos na televisão. E acho que vai ser muito interessante, já conhecemos pessoas novas também, acho que é toda uma experiência muito plural e acho que é muito positivo. É a minha primeira vez a vir aqui ao Parlamento de Jovens e eu estou muito feliz. Estou como jornalista, portanto, vou basicamente recolher a informação, acompanhar todos os trabalhos, o que eu penso também é muito interessante porque dá para ter uma perspectiva diferente, ver as diferentes opiniões, etc. E por isso estou muito feliz, sempre tive um grande interesse pela política, então é por isso que estou aqui hoje. Sim, eu também sempre tive um grande interesse pela política e por isso acho muito interessante e muito boa esta experiência que todos podemos ter. Estou muito entusiasmada, acho que vai ser uma experiência única e também uma forma de nós conseguirmos perceber um pouco como é que esta parte da política e da Assembleia funciona e um bocado como é que é a vida de deputado que se calhar pode nos interessar no futuro. Eu sou a Kaixin, Kaixin Chen. No Parlamento de Jovens como é que funciona a Euroescola? O que é que é isso? Então, as escolas que participam no Parlamento de Jovens podem-se candidatar ao Euroescola para poderem ganhar se calhar uma experiência, uma ida aos Estrasburgos para participar no Parlamento Europeu. Penso que por ano vai duas ou três escolas vencedoras pelo país. Então, nós agora viemos fazer a nossa fase nacional e quem ganhar aqui pode ir no próximo ano letivo, acho que uma semana a Estrasburgos. Beatriz. Olá, sou a Luísa. E vocês são de que escola? Grupo Pamento Carolina Micaelis. E eu estou tornando a Memorista de Lisboa. Porque eu soube que vocês, jornalistas, participam num concurso, não é? Conseguem dizer-me mais ou menos como é que isso funciona? Sim, o concurso vai ser com duas temáticas, como multimédia e jornalismo escrito. Por enquanto, ainda não decidimos muito bem o que vamos fazer, mas tenho uma ideia de multimédia e pronto, é isso que nós sabemos um bocadinho. Sim, agora vamos ter a oportunidade de nos explicarem mais ou menos como é que vai funcionar melhor o concurso. Mas, eu estou a pensar, mas estou mais enganada a fazer uma reportagem escrita. Acho que vai mais ao encontro daquilo que eu consigo fazer melhor e então há de ser por aí. E vocês encontraram-se porque já se conheciam ou encontraram-se aí? Não, por acaso foi engraçado que ela veio me perguntar um bocadinho sobre informações e eu também. Não nos conhecíamos, foi agora um encontro. São de que anos agora? Eu sou de 12º. Eu sou de 10º. Ok. Eu gostava que vocês dissessem o vosso nome e a vossa posição, por favor. Ana Rita, Presidenta da Mesa. Matheus Reis Pereira, porta-voz. Cristiano Gaspar, deputado. João Palhares, eu sou deputado. Inês Braga, deputado. Por favor, podem-me dizer a vossa responsabilidade e a vossa função no Parlamento dos Jovens e a sua importância? Isso é difícil. Eu, como presidente, eu coordeno a sessão, coordeno os trabalhos da sessão plenária, amanhã. Basicamente, eu, junto com os meus colegas da mesa, vamos tentar ordenar os tempos, dar palavras, organizar a sessão para que não fique uma confusão entre os todos e ser o mais justo possível. E acho que é uma função muito importante porque se não houvesse uma mesa para controlar o que estava a acontecer, ia ser muita confusão entre todos. E assim, há uma justiça e todos podem falar, todos têm a oportunidade de dar o seu ponto de vista. Bem, a função de um porta-voz é exatamente dar a voz ao círculo, mas principalmente dar a voz ao distrito. Nós estamos todos aqui a representar Viana, que é a nossa cidade, e basicamente a minha função é só verbalizar aquilo que até agora nós fizemos, o nosso trabalho na distrital e na escolar, e apresentar as nossas medidas, as nossas ideias acerca deste tema. E vocês, como deputados, como é que vocês acham que isto pode contribuir para a vossa vida política, se quiserem ingressar? Eu acho que, acima de tudo, dá-nos uma outra perspectiva. Ensina-nos a debater, a demonstrar as nossas ideias de forma aberta e clara. E acho que, para além de ser uma grande experiência, é também uma jornada incrível e aprendemos muito com ela. Eu concordo com o que a Inês disse. Realmente nós aprendemos aqui a arte de argumentar e de defendermos os nossos pontos de vista, que é importante não só se ingressarmos na política, mas também na nossa vida pessoal e profissional, termos as nossas opiniões e sabermos defendê-las acima de tudo. Isso é bastante importante e acho que com este projeto desenvolvemos essa capacidade. Para além do que os meus colegas disseram, acho também importante saber ouvir as opiniões dos outros. Este ano o tema é a diversidade. Então, mais do que dar o nosso ponto de vista, acho também importante ouvir o ponto de vista dos outros e saber aceitar cada perspectiva. Representantes e digam de que escola são? Meu nome é Tomás Teixeira, sou deputado, sou da Escola Secundária em Recodina. Jaclyn Areias, professora responsável por este grupo de alunos de Pauzende, de Escola Secundária em Recodina também. Dio, qual é o que é que vocês esperam? Quais são as vossas expectativas? Digam-me. Eu espero que toda a gente consiga trabalhar da melhor forma possível para alcançarmos juntos um objetivo para o bem comum e para o bem dos jovens portugueses, que serão e são o futuro do nosso país. Uma boa integração dos alunos de Henrique Medina com os outros alunos e que realmente o trabalho seja profícuo em nome de causa pública. Olá, eu sou a Madalena Mestre e sou deputada. Eu sou a Madalena Caruso e também sou deputada. E vocês vieram de onde? Leiria. Escola Caldas da Rinha. É a primeira vez que aqui estão? Já cá vieram? Já estive cá algumas vezes. Esta é a segunda pelo secundário. É a minha primeira vez. E que expectativas é que têm para hoje? Já agora começo por ti, que é a primeira vez que cá estás. Exatamente. Já me falaram muito sobre este projeto e até porque a Madalena já veio algumas vezes cá e as minhas expectativas estão muito altas. Tenho sempre expectativas de que se aprovem grandes projetos nas comissões para amanhã termos um ótimo debate na sessão plenária e conseguirmos aprovar de facto as melhores medidas possíveis. E vocês no futuro querem seguir alguma coisa relacionada com política? Eu gostava imenso. Tenho ponderado até porque estou numa juventude partidária e portanto isto é quase um projeto paralelo à juventude e tenho gostado muito de explorar a área, sem dúvida. Olha, eu por acaso não, mas acho que é sempre uma competência que nós ganhamos e acho que é sempre um benefício para qualquer coisa que ele vá fazer no futuro, portanto. Vocês estão em que anos agora? Tu no décimo primeiro em economia. E eu estou décimo segundo em ciência e tecnologias. Vocês acham que os jovens hoje em dia estão um pouco interessados ou acham que isto vai ajudar a que os jovens se interessem mais? Eu acho que estão muito interessados e este projeto é a prova viva disso. Vimos cá todos os anos mais de 100 jovens pelo básico e pelo secundário também. São muitos jovens envolvidos no projeto desde o nível das escolas, desde a fase escolar e isso prova que realmente temos muito interesse. Temos é explorar a coisa da forma certa, portanto temos de ser ouvidos e temos sempre o desejo de ser ouvidos e de conseguir participar em coisas como esta que promovem a participação. Eu concordo plenamente, mas também acho que depois há aquela parte que não se ouve tanto que é também o desinteresse demonstrado pelos jovens e pronto, acho que está 50 e 50, mas é muito giro e vermos que tantos jovens se interessam para um projeto como este. E como é que vocês vieram a participar nisto? Souberam pela escola? Soubeste pela juventude partidária? Como é que aconteceu? Eu sou pela escola, eu participo desde o meu sétimo ano, portanto participo desde que a sessão foi repartida pelo Covid e sou porque a minha professora, a minha diretora turma na altura era quem estava a seguir o projeto. Nunca deixei de participar e portanto fui acompanhando ao longo dos anos. Eu soube também pela escola o ano passado, o ano passado cheguei a participar só que depois não consegui ir à sessão distrital e este ano continuei o projeto por causa da Malena e porque o interesse foi despotado desde o ano passado. Eu sou a Lara Pinho, sou do Grupamento de Escolas de Alvaro Sul e em minha posição sou deputada. Qual é a importância do Parlamento de Jovens na voz de um deputado ou de alguém que futuramente gostar que queira seguir política? Então, para além de nos dar ferramentas para o futuro, não é? Quando estiver a defender as suas posições na Assembleia da República, sentimos-nos ainda um pouco ouvidos porque temos de fazer aquilo que os deputados, não é? Eles não são alunos, não são jovens, já não são jovens, não é? Então, não conseguem ver os pontos de vista que precisam de melhorar para nós, então é sempre bom que nós sentimos-nos ouvidos. Em relação ao desvio e ao desinteresse dos jovens na questão das questões políticas, tu mesmo que és deputada, como é que tu consegues enxergar isso, tu vês um porquê, dá-nos o teu parecer? Então, toda a nossa volta é política, os políticos decidem tudo o que implica na nossa vida, então eu acho que se nós nos importarmos com isso é bastante enriquecedor porque dá-nos ferramentas para nos podermos defender do que pode vir a ser mau. O meu nome é Vicente Alves e sou a Secretária da Mesa aqui na Sessão Nacional. Quais é que são as funções principais do Secretário da Mesa? O Secretário da Mesa cabe por ser uma ajuda para o Presidente e também para o Vice-Presidente, cabe por fazer a contagem dos tempos, perceber que deputados já interviram e não interviram, cabe por fazer um bocadinho esse papel de apontar as coisas e tudo mais. Nós falámos há bocadinho com a Presidente da Mesa e elas perguntam-nos um bocadinho como é que decorreu o processo de ser escolhida e ser eleita como Presidente da Mesa. O processo da Secretária da Mesa é semelhante ou tem algumas diferenças? O processo foi o mesmo porque a eleição, os cargos dependeram depois do número de votos, portanto ao início uma conferência via online, depois passámos para a votação e depois vimos quem tinha o maior número de votos passou a Presidente, o que tinha menos depois Vice-Presidente, Secretário e Segundo-Secretário, passou um bocadinho por aí, não foi especificamente escolhermos o Secretário, foi mais dizermos quem queríamos ser e foi por ordem, um bocadinho de votações, um bocadinho isso. Leonor Porto, Rita Porto, Camila Ribeiro, também sou de Porto. Qual a importância de vocês estarem aqui na questão do Parlamento dos Jovens? Podem explicar-me a vossa importância? Claro, eu sinto que com a subida das taxas de abstenção e cada vez mais com um país que necessita do investimento dos jovens e que necessita da participação ativa e do voto consciente dos jovens, sinto que o Parlamento é uma iniciativa que realmente nos incentiva a estudar, a ver, a pesquisar e fomenta o nosso espírito crítico de veras, por isso sinto que pessoalmente o Parlamento dos Jovens foi uma experiência que me abriu aos olhos quanto ao funcionamento do Parlamento e realmente me despertou aquele bichinho da curiosidade sobre a política. Certo, alguma coisa meninas? Não é como a Camila disse, mas principalmente permite-nos que a nossa voz seja ouvida e que nós elaboremos e que procuremos fundamento para a nossa voz e faz todo o sentido que a voz dos jovens chegue à política e às pessoas que tomam as decisões por nós. Rita? E é uma forma também de incluir, pronto, como elas já disseram, os jovens, é uma iniciativa muito importante, pois os jovens, como a Camila disse, têm uma taxa de abstenção muito grande nas votações e ainda por mais com as eleições europeias a aproximar-se, também é muito importante para isso. Não estar se acham que essa taxa de abstenção é alta porque os jovens não se interessam ou porque eles não o sabem. Eu acho que tem a ver muito com a descrença dos nossos governos, uma descrença face à política, que deriva muitas vezes das escolhas erradas que os políticos têm feito. Face a escândalos e escândalos que nós temos visto e observado nas notícias todos os dias, é natural que as pessoas não acreditem na política. No entanto, acho que mais do que nunca é importante que Portugal seja virado para os jovens e pense neles, de modo a mantê-los cá, não é? É isso mesmo, até porque os jovens cada vez mais saem do país, não só devido às questões do Governo, mas também devido a outras diversas razões e acho que o facto de estas taxas de abstenção serem muito grandes são também por um ponto de os jovens não serem tão interessados no tópico, até porque é um tópico daqueles que ou se entra por um ouvido e sai pelo outro e acho que este tipo de projetos é o que fomenta mesmo essa nova visão dos jovens sobre a política mesmo. Certo, acho que há um grande, de modo geral, um grande desencanto durante a política nos dias de hoje, como a Camila disse, por conta de todos os escândalos da descrença geral que se tem gerado, mas ao nível dos jovens é ainda mais profunda porque desde cedo que não vemos as nossas problemáticas a serem resolvidas, nem a prestarem atenção às nossas vozes, àquilo que nós queremos que prestem atenção e daí a taxa de abstenção ser tão alta ao nível da juventude e ser algo que deve ser travado e cada vez mais se mover esforço no sentido de voltar a gerar o bichinho da curiosidade em relação à política, este interesse no que é na realidade do nosso futuro. Acham que isso pode contribuir na vossa vida de futuras políticas ou se vocês quiserem seguir ou se não? Em primeiro lugar, eu acho que isto dá-nos um espaço para falar, é um sítio confortável, um espaço seguro para podermos expor as nossas opiniões de uma maneira que é regulamentada, de uma maneira que é bastante civilizada e onde toda a gente é ouvida e toda a gente é respeitada, o que eu acho que é extremamente importante. E abre também caminho e abre precedente para uma vida adulta em que esta mesma conversa é constante, em que esta mesma conversa é aceita e não é tabu. A política tem que deixar de ser tabu, porque uma vez que ela é, a partir do momento em que ela é discutida, ela passa a fazer parte das nossas vidas e tornamos-nos cidadãos mais cientes do peso que isso tem nas nossas decisões futuras. Acaba também por ser uma porta para as futuras necessárias ou sonhos que os jovens possam ter de ir para futuramente deputados ou cargos políticos e acaba também de ser uma ajuda porque os jovens acabam por perceber como é que funciona todo este percurso e que não, como já disse antes, não é aquela... Criar aquele bichinho da curiosidade acaba por criar esse bichinho e também acaba por mostrar como é que funciona mesmo a política e que não é só aquelas coisas de debate aqui, debate ali, como é preciso mesmo estudar para aquilo e focar-se nas coisas para perceber o que é que está a falar. Acho que mesmo que se queira enverdar pela via política ou não, esse é um processo muito enriquecedor e que nos engrandece muito a nível do desenvolvimento pessoal, mas principalmente para aqueles que são interessados na política, é excelente e há uma excelente maneira de nos perceber se é mesmo isso que nós queremos ou não e se o ambiente é aquilo que nós expectamos e nos encontrarmos de modo geral. Já agora, o que é que vocês querem seguir? Se fazem ideia? Eu quero seguir economia. Também quero seguir economia. Direito. Direito.